Senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na rua Luiz Guimarães, Álvaro Henrique, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Você está exatamente vislumbrando nesse exato momento essa moça que é torcedora do Ceará Esporting Clube e mora aqui no bairro de Álvaro Henrique, né? E ela passando aqui, nós já entrevistamos ainda há pouco um torcedor do Fortaleza, difícil é encontrar alguém com a camisa do meu ferroviário. Mas nós pedimos gentilmente a mesma para que ela gravasse esse vídeo conosco, né? Homenageando as mães que torcem o Ceará Esporting Clube, as esposas dos jogadores, dos torcedores, enfim, a todas as mães alvinegras, né? Neste dia, neste domingo especial que será exatamente amanhã, dia 14 de maio de 2023. E gentilmente a Larissa nos atendeu. Larissa, manda um recado aí para a sua mamãe, para todas as mamães que torcem pelo Ceará Esporting Clube. Mãe, queria dizer que eu amo a senhora e feliz dia das mães traduzidas, mas o do Ceará e que são torcedoras do Alvinegras. Tá aí, senhoras e senhores, essa foi a Larissa, torcedora do Ceará Esporting Clube, aqui do bairro Álvaro Henrique, e moradora da nossa capital Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil. Tudo que podemos dizer, valeu Larissa, valeu mamães alvinegras, né? Valeu Jesus, tchau, tchau Larissa, que Deus a abençoe sempre. Valeu Jesus, tchau.